Fala galera, eu sou Eduardo Roque e hoje eu vou falar sobre a lei Rouanet, uma lei muito emblemática que sempre gera discussão. Pra facilitar a visualização, até rimou, eu criei alguns powerpoints com uma linha cronológica pra tentar explicar e elucidar algumas questões que ficam aí um pouco no ar ainda. Tem muita gente que tem dúvida de como que funciona, não sabe direito o que é, por isso acaba falando coisas erradas, tendo uma visão completamente equivocada da lei. Eu vou deixar o link aqui com o powerpoint que eu fiz, caso você queira baixar e dar uma lida com calma aí na sua casa, né? De repente pode te ajudar também, beleza? Vamos então ao vídeo, espero que vocês gostem, vamos lá. Lei Rouanet é o nome popularmente conhecido em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, que foi o secretário de cultura quando a lei foi criada. O Estado tem que garantir o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional. E só por curiosidade, a lei Rouanet é uma evolução da lei Sarney. Ela permitia bater o imposto de renda, doações 100%, patrocínio 80%, investimentos em cultura 50%, né? Mas aí em 1990 a lei Sarney foi eliminada pelo governo Collor e aí depois de um ano criou-se a lei Rouanet. A grosso modo, a lei Rouanet funciona através de uma renúncia fiscal. Então empresas públicas, privadas ou até mesmo pessoas físicas podem patrocinar os projetos culturais e recebem o valor em forma de desconto do imposto de renda. A finalidade da lei era fomentar a cultura aqui no nosso país. Bom, isso não aconteceu bem como deveria, né? Como eu vou mostrar mais pra frente, não só pessoas físicas como pessoas jurídicas também, como por exemplo o Rock in Rio, que é um evento gigantesco, acabou usando o subsídio do governo pra benefício próprio. Você já paga um ingresso super caro, então eles deveriam era bancar do próprio bolso, né? Porque quem acaba pagando a conta é o povo. Olhando agora pra letra da lei, ali no artigo 18 e no 26, nós temos os segmentos que são abrangidos, né? Tem, por exemplo, literatura, música, folclore, né? Exposições, enfim. Tem vários segmentos aí, você pode tá dando uma olhadinha nos slides. Sobre incentivo fiscal é assim, você é uma pessoa física. E aí você recolhe todo ano seu imposto de renda, correto? Ao invés de você pagar 100% desse imposto de renda para o governo, você vai pagar apenas 94% do valor que você pagaria. E os outros 6% que sobram, você pode escolher algum projeto que te agrade, incentivar aí a cultura. Olha só que bonito! Já pra pessoas jurídicas, por exemplo, elas já têm uma dedução um pouquinho menor, né? Porque elas recolhem muito mais. E aí é de 4%. Isso é bom pras empresas também, por quê? Vamos pensar o seguinte, a empresa, além de ajudar o artista a ter essa função social muito importante, ela ainda faz uma propaganda gratuita. Não vai sair do bolso dela. Ela pagaria de todo jeito esse valor pro governo, não é? E aí esse artista, ou até mesmo esse produtor cultural, vai conseguir levar o seu projeto adiante e vai divulgar a empresa que ajudou ele a concretizar seu sonho. Tem algumas dúvidas comuns que são bem pontuais. Pra onde vai o dinheiro pago? Na verdade ele vai pra uma conta exclusiva, né? Pra pagar as despesas do projeto, não é assim bagunçado, não vai pra qualquer lugar. Por exemplo, tem algumas empresas que tem um pouquinho de medo. Ah, mas se eu patrocinar o projeto, será que minha empresa vai ser auditada? Não, não vai. Apenas o projeto vai ser auditado. Obviamente, né? Tem prestação de contas, não é bagunçado o negócio. Vai ter que ser feito um projeto formal, dentro dos moldes da lei, e aí esse projeto passa por uma auditoria depois. E aí você tá se perguntando, meu pai tem uma empresa pequena, eu tenho um amigo que tem ali um micro negócio, será que ele pode me ajudar? Sim, não existe faturamento mínimo. Pagando imposto de renda e tendo regime de lucro real, todas podem participar. Mas nem tudo são flores. Eu peguei uma frase que eu acho que enfatiza bem o que eu quero dizer. É uma frase de 2004, lá do Diário de Notícias. Olha só. Essa frase enfatiza bem o que eu quero dizer. Já nesse próximo slide, eu separei só quatro casos que são muito absurdos. Mas se você pesquisar, você vai ver que existem muito mais. Tem outra coisa. Por exemplo, alguns artistas conseguem aprovação junto ao Ministério da Cultura, mas não conseguem captar esse valor junto às empresas. Como exemplo, eu vou citar o caso da Cláudia Leite. Ela teve quase seis milhões aprovados. Mas isso gerou um marketing muito negativo em volta. E aí nem todas as empresas quiseram aderir. Ela só conseguiu um milhão e duzentos. Que já é muito, vamos combinar. É um absurdo. Ela não precisa disso. Ou mesmo o blog da Maria Bethânia, O Mundo Precisa de Poesia. Ela queria quase um milhão e quatrocentos para ficar recitando poesia num blog. Tá de brincadeira, né? Como diria aí o canal do otário, tá de brincadeira. Bom, nem preciso falar do Luan Santana e do MC Guimê. Olha os valores aí que você vai ficar inconformado assim como eu. E após tantas polêmicas, o TCU resolveu finalmente proibir a Lei Rouanet para projetos com fins lucrativos ou autossustentáveis. O TCU não determinou que todos os projetos comerciais sejam proibidos, tá? De captar recursos pela Lei Rouanet. Apenas aqueles com forte potencial lucrativo. Por exemplo, Luan Santana, Cláudia Leite, eles não precisam de incentivo à cultura. Precisam de vergonha na cara. Isso é verdade. Mas eles conseguem empresas que realmente banquem o evento deles porque pra eles vai ser o marketing. Eles têm uma visibilidade muito grande, né? Então, até que enfim alguém resolveu fazer alguma coisa. E assim como o caso da Maria Bethânia, que aquele projeto pífio dela, existem outros iguais. Ou simplesmente pra bancar patrocínio privado com dinheiro público. Então chega, né? Vão parar de ser trouxa e até que enfim instauraram em uma CPI. Espero que isso não acabe em pizza como tudo no Brasil. Então, pra fechar uma frase bonita aqui. O desenvolvimento de uma comunidade está intrinsecamente ligado à existência de uma política cultural sólida. Essa lei é muito boa se ela for usada da forma correta. Se ela for usada como está sendo utilizada hoje, aí vira palhaçada mesmo, né? Então vamos tentar organizar a bagunça pra que isso não ocorra mais. Você que é um músico independente, que é um produtor cultural, que tem lá sua peça de teatro, que escreveu seu livro, você pode ser beneficiado também pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet não olha rico ou pobre. Ela olha um projeto bem feito. Então, se você fizer um projeto dentro da lei, seguindo todos os requisitos legais, você tem uma chance muito grande de ser aprovado. E eu fico aqui torcendo por você. Então é isso, acabou. Espero que você tenha gostado. Pra quem não sabe, eu sou aluno do curso de Direito. Eu fui estudar Direito aí depois de velho. Eu já tenho 36 anos, embora não pareça. Espero que não pareça, né? Conhecimento nunca é demais. Não é verdade? Então, quando eu tiver tempo, eu vou estudar com mais calma, porque o tema do meu TCC, inclusive, vai ser a Lei Rouanet. Eu vou ver direitinho como é que a gente tem que fazer o projeto. Espero que até lá a lei não mude. E aí eu vou explicar pra vocês como é que se faz, sem enrolação, como eu sempre faço. Beleza? Então fique ligado aí no canal, que em breve teremos novidade aí sobre o mesmo tema. Então é isso. Até a próxima. Obrigado e valeu. Tchau, tchau. E aí Tchau.